Subida das tarifas de internet prejudica os comunicadores. Pequeno Pascoal continua internado no Hospital Central de Kilimani a aguardar a adoção. Sua proteção e machete de Mucuba enfrentam-se neste domingo em mais uma jornada de campeonato provincial. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de MOSS. Joga Bets. É de MOSS. Não falha nada. Saudações. Para começar o Informativo Provincial desta sexta-feira. As novas tarifas das telecomunicações que entraram em vigor na semana-finda continuam a criar descontentamento em todas as camadas da sociedade. A classe de jornalística alega que esta nova realidade está a afetar o trabalho deles. As novas tarifas das telecomunicações que entraram em vigor na semana-finda continuam a dar muito o que falar. Está a condicionar as novas tendências comerciais e de trabalho que estão viradas ao mundo digital. E a classe jornalística não está isenta. Nelson Máximo é correspondente de uma estação televisiva com sede em Maputo. Afirma que nos últimos dias tem enfrentado dificuldades para exercer suas atividades. Bom, eu penso que a situação de internet das megabytes nos últimos dias é preocupante. É preocupante pelo facto de esta situação impedirmos a ter acesso a algumas fontes de informação. Porque nós sabemos que através das redes sociais nós podemos criar agendas. E através das redes sociais podemos também colher algumas fontes bibliográficas. Enfim, podemos ir para os sites e ver alguma informação que nós queremos para crescer no nosso texto. E quando há essa limitação de ter acesso a este método de ter outras fontes para além das físicas, que nesse caso são as virtuais, então eu penso que isso impede aquilo que é o crescimento, daquilo que é a produção das nossas matérias. No entendedor de Virgílio Luanho, a direção do INCM propalou informações enganosas. Esta situação está fora do normal. Digo isto porque nós, os comunicadores que usamos sempre, todos os dias, porque a nossa atividade sem internet, torna difícil. Daquilo que foi o pronunciamento do INCM, disse que, quer dizer, no pronunciamento, nós já estávamos expectando que na verdade seria bom para nós. Mas fomos ver a realidade, é uma situação que posso ainda, neste momento, considerar que é asfixiante. Porque já nem com 50 medicais, internet, para nós, torna difícil mandar uma reportagem. Para os comunicadores, esta subida das tarifas, para além de afetar o trabalho deles, condiciona o acesso à informação por parte da população. Então, com esta subida de internet, afeta a comunidade no seu todo, incluindo a nós, como pessoas que fazem parte dos órgãos de comunicação. Isto é porque também nos vemos impossibilitados de levar aquela informação devido a esta subida. Anteriormente, nós podemos trazer algumas informações por meio de lives, interações em direto, mas com esta subida de internet, acho que vai complicar aquela nossa forma de atuar, só de trazer informação para as comunidades. Entretanto, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique bate na tecla, que não houve subida nenhuma. Um bebê que foi encontrado, abandonado no meio de uma mata, ainda continua internado no Hospital Central de Quilimane. Apelidado de Pascual, por ter nascido no mês de Páscoa, a criança ainda aguarda uma adução. O bebê foi trazido ao Hospital Central de Quilimane no mês de Páscoa, por isso foi apelidado de Pascual. Chegou aqui numa quinta-feira, um senhor aqui disse que ia apanhar essa criança, até lá, do amor de Deus, para se vai ao caminho do centro de saúde de Namunia. Então eu recebi, aguentei, hoje, aniversário. Dali, continuamos, como nosso filho. Até hoje, estamos junto com o Pascual. Tem esse nome de Pascual, porque foi mês de Páscoa. Mas Lúcia, não é só sua enfermeira, afeiçoou-se tanto ao pequeno Pascual, que até a consideram sua madrinha, por isso deixam o apelo às mulheres, que abandonam seus filhos. Entretanto, os médicos garantem que o bebê está em prefeitas condições de saúde e pronto para ser adotado. Bom, este bebê, quando chegou à unidade sanitária, chegou ainda com o cordão umbilical. Devido ao estado desse cordão umbilical, foi estimado uma idade na altura de cerca de cinco dias, que não tinha nenhum acompanhante. Desde a entrada, o bebê esteve saudável, com boa vitalidade, boa sucção. No entanto, foram feitos alguns exames de rotina para descartar qualquer patologia. E até o momento, a criança está saudável. Portanto, é uma criança já com alta por parte médica que aguarda a adoção. E está na responsabilidade da Procuradoria, da Direção Provincial, do gênero, de criança e ação social. Aliás, algumas pessoas já mostraram interesse. A nível do hospital, tem aparecido alguns singulares, também tem feito algumas chamadas com o intuito de adotar a criança. No entanto, não é o hospital que tem estas competências. Nós só indicamos que são estas duas entidades que têm a competência para legalizar a adoção. E nós esperamos a orientação destas duas autoridades, que é a Procuradoria e a Direção Provincial do gênero, de criança e ação social. Refere-se que os médicos estimam que, quando o pequeno Pascual deu entrada no hospital, já estava com pelo menos cinco dias de vida. Ainda na saúde, o bebê que nasceu com malformação congênita, denominada gêmeo parasita, está no processo de transferência para o Hospital Central de Maputo. Os médicos alegam que, neste momento, ela não corre nenhum risco de vida e ela será novamente avaliada por uma equipa multidisciplinar. O Hospital Central de Climani atendeu, no período de uma semana, quatro bebês com malformações congênitas, sendo três com os órgãos fora do abdômen e um com dois membros inferiores a mais. Entretanto, destes, dois foram óbito e um teve alta mediante o pedido da família. Infelizmente, dois casos de gastroquise, portanto, daqueles bebês com o intestino fora sem proteção abdominal, se formaram para óbito, não tinham critério cirúrgico. E o outro, recém-nascido, a família pediu alta, portanto, foi alta a pedido. A equipe médica explicou quais são os riscos, poderia acontecer, as complicações de que, quando a família pede alta, a responsabilidade é da família. Mesmo assim, eles preferiram assinar toda a documentação legal e levar a criança. Mas nem tudo são más notícias, porque o bebê diagnosticado com gêmeo parasita, embora tenha outras anomalias associadas, não corre risco de vida e está no processo de transferência a Maputo. A outra criança é o bebê com gêmeo parasita, portanto, tem dois membros inferiores implantados na parede abdominal, associado a uma suspeita de malformação cardíaca, malformação do FICA, de vias biliares e dos rins. Este bebê está estável até o momento, não corre risco de vida, está no processo de transferência para o Hospital Central de Maputo. O processo está sendo um pouco moroso até o momento, porque a mãe não tinha documentação para a compra dos bilhetes de avião. Já se regularizou esta situação e neste momento temos a previsão de que em breve já se faça a compra dos bilhetes para poder seguir a Hospital Central de Maputo junto a uma enfermeira. Quando questionada sobre os passos de a seguir, Cavelli disse que a criança será novamente avaliada. Agora é um pouco complicado responder o que vai acontecer, porque vai voltar a ser reavaliada por uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar significa várias especialidades e em conjunto normalmente faz-se uma discussão para decidir qual é o tratamento para esta criança. Refira-se que só no primeiro trimestre deste ano, o Hospital Central de Calimane registrou cerca de sete casos de malformações congênitas. Com esta notícia, observamos uma breve pausa. Não saia daí, voltamos com mais notícias. Até já. Acompanhe o dia-a-dia da província da Zambésia e do país em geral. É isso que nós estamos a votar na RENAM e no Manoel de Araújo, esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão com rigor e invenção. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bata uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Joga Bets. É de Moz. Não falha nada. Tchau. 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 De volta às notícias, já na arena desportiva, depois de uma paragem para dar lugar à primeira eliminatória da Toaça de Moçambique, neste domingo, a contra a quinta jornada do Campeonato Provincial, a sua proteção enfrenta o Matias Bownes, o Matias Bownes, a mãe de Mucuba. Ainda na mesma jornada, o 1º de maio recebe o Pajic Clube de Molokwe. O Majete de Mucuba mantém-se invicto na primeira posição da tabela classificativa, com nove pontos. Neste domingo, os militares têm mais um jogo a contar para a 5ª jornada do Campeonato Provincial. O Majete tem como adversário a sua proteção de Kilimani, que ocupa a 3ª posição. Na mesma jornada, o clube 1º de maio recebe o Pajic Clube de Molokwe. O Sporting de Kilimani está de fora por número ímpar de equipas. Ainda no desporto, arranca, a partir deste sábado, o torneio regional centro de futebol em sênior feminino. Com a duração de sete dias, estarão na competição seis equipas das províncias de Tete, Sofala e Zambésia. O torneio vai juntar seis equipas das províncias de Tete, Sofala e Zambésia. Falando de torneio, é que vamos receber a cidade de Kilimani que vai acolher a fase regional, centro feminino em sênios femininos que vai compor três províncias. A vitriã, que é a Zambésia, temos a Sofala e temos a Tete. Com a duração de sete dias, a competição terá cinco jornadas. Só vai durar sete dias. Sete dias. Começam já amanhã e terminam no sábado. Depois de muito tempo sem competições desta natureza, Suleimani diz que é uma honra acolher o torneio. É uma honra termos esse privilégio de socialização entre as províncias de zona centro. É uma honra. Para aqueles que não estiverem aqui presentes, vão perder. Os jogos serão disputados no campo do ferroviário de Climane no período da manhã. Daniel Chapo, candidato da Frelimo, iniciou o seu peripo pelo país a partir da província da Zambésia, concretamente na cidade de Climane. Esta sexta-feira, várias pessoas foram mobilizadas no distrito como Mocuba, Maganja da Costa, Mugella, Milange, Derri, Morrumballa, Mopeia, Nicodala, Namocura, entre outros locais para receber o candidato da Frelimo, apresentado oficialmente no campo de Xirangango. É uma notícia para acompanhar nas próximas horas. Assim termina o informativo provincial de sexta-feira. Um ótimo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto